Olá galera, bem-vindos ao nosso canal! Meu galera, gente, eu já comprei um peixe Gente, eu já comprei Gente, mas, gente, eu descobri Galera, descobri É um... Qual o nome, galera? Qual o nome? Galera É um... Descobri Código Gente, eu descobri Códigos 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 Galera Galera, eu descobri Galera, eu descobri Códigos Códigos Eu descobri Códigos Mais um código Mais um código Que dá Já faz um Então não dá, galera Então, galera Eu vou mostrar Código 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 Vai demorar muito Vai demorar muito Então, eu vou evoluir um pouquinho primeiro Aí, depois Depois, eu vou evoluir Sabe qual é? Código 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 Então galera, eu vou usar muita coisa, eu vou comprar este, confadeira galera, eu vou usar este, aí eu vou olhar hoje, como galera é bonito, galera, eu estava querendo mostrar para vocês galera, galera, cadê, eu quero achar uma que combina com esta, mas esta aqui também combina, esta combina, esta aqui combina, já que não combina com esta, ela tem que combinar com uma puta, ou tem, essas duas combina, mas, peraí galera, essa, essa daqui combina, mas galera, se eu, não é se eu, galera, botar, essa daqui, galera, ai, que bonito, deixa eu achar uma, 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 que combina, ai, que combina, mas, vai gostar, agora, deixa eu achar uma, mas, agora, que lindo, agora, eu achei, que combina, mas, vai gostar, ai, galera, ai, galera, eu gasto quase tudo que eu tenho, ai, agora, vai, custar muito mais dinheiro, ai, agora, eu, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O meu coração fala numa segunda. Há é um fãrum. Fato, festa, 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 festa. A ver tento, o fã é ação? Fã? Fã? Ah, que é uma menina chata. Galera, que é uma menina pelo meu, galera, eu não gostei. Não, eu não gostei, eu chato. Eu chato. Não gostei, não gostei. O que que é isso? Gente, ah, vocês viram que eu falei rua? Porque o meu irmão tá aqui no quarto, galera. Tá. Meu irmão tá aqui, galera. Galera, eu tenho que pegar tudo isso, eu vou completar. Essa missão, essa missão, essa missão, eu vou pegar isso, 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 agora eu vou ter que completar isso. Gente, agora eu vou ter que ir lá na sorveteria. Gente, não é isso que vocês estão pensando que eu vou comprar um sorvete no meio da missão. Quem compra sorvete no meio da missão, vai lá, porque lá deve ter melancia. Gente, quer ver se eu pegar mais uma? Não, mas eu vou pegar mais... Eu vou terminar de pagar, né? Porque todo mundo termina de terminar de pagar. Gente, eu tô terminando, eu só vou pegar mais dinheiro. Primeiro, porque eu quero ficar mais rica do que eu já tô. Aí, gente, eu venho aqui. Já tinha mais dinheiro, agora eu tenho três. Agora eu tenho três. Tem quatro. Tem três Tá com quatro Uau galera